Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Gise. Tudo bem? Com você? Eu tô bem também. Por que você tá assim? Tô pensando na vida. Tá acontecendo alguma coisa? Quer conversar? Tô aqui não, Gise. Já sei. É sobre estudo, né? É. Tô pensando até parar. Não. Você não vai parar, não. O que tá ali faltando pra você ficar desse jeito? Um pouco de sonho. Tá faltando dinheiro, né? É. Mas você não vai desistir só agora. A enfermagem lhe trouxe tantas oportunidades. Lhe trouxe tantas alegrias. É, Gise. Fazendo um pandeiro. Já sei, eu tive uma ideia. Vamos lá em casa, te apresento pro meu pai e peço ajuda pra ele. Não, Gise, não. Não quero, não. Por que não? Seu pai, não. Por que não, meu pai? Não quero. Seu pai é muito bruto. E também ele é rico, né? Não, mas isso aí não conta, não. Você é um pobre? Não, para com isso, Marcos. Vai dar tudo certo. A gente vai lá, conversa com ele. Eu tô com o meu carro aí, te levo lá. Não, Gise, não, Gise. Seu pai não vai acertar o lar. Vai sim. Eu sei que ele é apenas um fazendeiro, mas tudo bem. Se ele não gostar. Ele vai gostar, tenho certeza. Vamos se levantar daí. Certo. Você fica aqui todos os dias, hein? É, pensando. Não sei como você caiu ainda, ó. Cuidado. Ah, não sei. Dá a mão. Anda, Marcos. Boa da César, ele já fez o almoço. Vai lá. É, que fim que ela chegou. Oi, pai. Demorei, mas cheguei. Muito bem, né, filha? Já mudei só me organizar o almoço. Você sabe muito bem, né? Que eu só almoço junto com você. Sim, eu sei. Qual foi o motivo, hein, dessa demora toda? Bom, foi por uma boa causa, né? Eu vim apresentar meu amigo. Amigo? Sim, tudo bem com o senhor? Quem é esse? Ele é o único amigo que eu tenho, pai. Ele mora ali no início da fazenda, numa casa de type. Eu não entendo isso. Filha, somos ricos. Não cai bem, não cai bem. Pessoas ricas, andar com pessoas pobres. Toda vez é esse mesmo papo. Não é, não é o mesmo papo. Filha, tantas pessoas ricas que eu conheço, porque eu tenho amizade com elas, né? O filho do doutor Gustavo mesmo. Porque eles não têm um coração bom. Igual ele. Começou. O que é o pessoal como esse rapaz pode te oferecer? Nada. Só a amizade dele já basta. Olha, bora almoçar. Rapaz, tchau, viu? Bora, filha. Mas, pai, ele tá precisando de uma ajuda, pai. Todos nós estamos, né? Bora almoçar. Ele faz enfermagem. Ele tá cursando enfermagem, ele tá precisando de parar. Por falta de condições. Eu queria a ajuda do senhor. Ajuda minha. Sim. Você tá brincando, né? Filha, não tem futuro não, filho, é esse rapaz. Bora almoçar. Rapaz, tchau, viu? Tá certo. Bora, filha. Boa. Eu esperava mais, senhor. Tá bom. Pra você não dizer que eu sou uma pessoa ruim. Vamos dar uma conversada ali, rapaz. Vamos conversar? Hum. Vai ser os dois? Sim, claro. Então tá. Espera aí. É o seguinte. Você sonha, né? É sim. Você quer ser enfermeiro. Enfermeiro. Tá bom, sonho. Cuidar de pessoas. Ter seu dinheirinho todos os meses, né? É, bom, né? Ah, você não tem condição. Concorda? Você tem dinheiro pra pagar seu custo? É, eu já falei pra sua filha mesmo. Não tem, né? Você tem livros. E livros são caros de enfermagem, né? Não tem. Tem? Não. Por que você não desiste seu sonho? Pessoas como você, pra estar limpando o mato, trabalhando na roça. Desiste seus sonhos? Não vale a pena. É, o senhor tá certo mesmo. Tô certo, claro que eu tô certo. Já falei pra sua filha já, mas ela disse que... Pra que estudar? Né? Tem quantos anos você? Eu tenho 19. 19, ó. Ela tá velha demais. Sem futuro. Vai por mim. E outra coisa. Pare de andar com a minha filha, por favor. Viu? Andar com a sua filha? Parar de andar com ela. Não cai bem. Tá certo? Por que cai bem? É por causa do meu vestirme? Porque minha filha é filha de fazendeiro. Eu sou fazendeiro. Seu pai é fazendeiro? Não. Pois bem. Caso você não pare de andar com ela, eu vou mandar uma segurança e ter uma conversa com você, viu? Vamos lá. Filha. Tudo certo, viu? Pronto. A partir de agora, seu amigo vai ser uma nova pessoa. Vocês conversaram já? Sim. Bora almoçar agora. Pera. Vocês conversaram mesmo? Sim, Gise. Tá tudo bem, Márcio? Tô bem, sim. Super legal. Gostando. Tá indo com isso legal? Bora almoçar? Mas e ele? Não, ele disse que tem um compromisso. Não é verdade, rapaz? Você não tem um compromisso? Sim, sim. Tá vendo, Gise? Bora almoçar? Se despede dele, vamos. Tchau, Gise. Tchau, rapaz. Tchau, viu? Volte sempre, viu? Volte sempre. Volte sempre. Tem mais nada aqui não, viu? Passado. Oi, filha. Me ajuda. Poxa, foi o quê? Tô passando mal. Tô passando mal sem ar? Tô sem ar. Filha, o que você tem? Calma, calma. Gise, fala comigo. Calma. Gise. Segura aqui. Vou colocar uma coisa aqui. Rapaz, você entende alguma coisa disso? Não entendo, então licença. Não, Segura aqui. Firme. Gise, você fica com a mim, tá certo? Tá bom. Tá bom? Faz o seguinte, a cada três segundos você vai respirar bem forte, tá bom? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Respira. Devagar, devagar. Rapaz, o que minha filha tem? A sua filha teve uma parada respiratória. Uma parada respiratória? Sim, Seu Dereck. Sim. Seu Dereck, eu sou que na hora do hospital agora mesmo. Rapaz, eu não posso dirigir. Tô com problema na vista. Enxergo muito mal. Você não tem motor já, não? Eu motorista de férias. A única pessoa que tava fazendo a manobra com o carro é ela mesmo. E ela não pode dirigir nessa situação. Eu posso levar você lá. Você sabe dirigir? Sim, Seu Dereck. Você dirigir, sim. Rapaz, a gente tá vambora. Tá bom. Certo? Meu amigo, por que você tá me ajudando? Eu humilhei, disse pra você não sonhar mais, desejei os seus sonhos. Seu Dereck, a gente sempre que faz o bem. Sempre, cara. Em cima de tudo, sempre que faz o bem. Vamos lá? Que lição aprender agora. Vamos levar a sua filha lá? Devagar. Eu não posso botar a força não, tá? Rapaz, muito obrigado por tudo. Suca aí na frente não. É isso aí, pessoal. Faça o bem sempre. Sabe por quê? Porque você nunca sabe o que vai acontecer com você amanhã. Então, planta o bem hoje.